Agora nós vamos para a nossa cozinha que está ali, toda deliciosa. Vocês viram a mesa? Está um espetáculo. Quem é que não gosta de bolo de fubá? Não existe. Aí, para ficar melhor a situação, fizeram uma cobertura de beijinho para deixar todo mundo mais feliz aí nessa manhã. A Valkyria já tinha te dado um beijo, eu vou te dar outro para cumprimentar direito. A Valkyria Gomes, que é chefe de cozinha, é ela que vai ensinar para a gente. Separou os ingredientes. É bem facinho de fazer. É aquela receita tradicional, mas você vai dar uns truquezinhos para deixar o bolo mais fofo, grande. Então, a pauta é o bolo de fubá. Ah, levar um bolo de fubá simples? Vamos levar, mas vamos usar algo mais, né? Tá certo. Para dar aquele toque especial, como eu já falei para vocês. Então, eu vou passar os ingredientes para vocês. Primeiro, para o bolo de fubá. O que vocês vão precisar? De duas xícaras de chá de fubá. Duas xícaras de chá de fubá. Aí, depois. Duas xícaras de chá de açúcar. Não pode faltar nunca. Uma xícara de chá de leite. Três ovos. Uma xícara de chá de óleo de canola ou girassol. Isso. Uma xícara de chá de farinha de trigo. Se eu estou passando rápido, daqui a pouco vai estar no site do Revista da Cidade, todos os ingredientes. Depois, uma colher de sopa de fermento em pó. E uma colher de sobremesa de erva doce, que é opcional. Se você não gostar, não precisa colocar. Para cobertura de beijinho. Agora sim, né? Para ficar melhor. Vocês vão precisar de uma lata de leite condensado, que é maravilhoso. Tem que colocar, fica muito bom. Uma caixinha de creme de leite. 100 gramas de coco ralado, médio, sem açúcar. E para fechar, uma colher de sopa de margarina. Para montagem, é o bolo de fubá, cobertura de beijinho e o coco ralado. É só isso? Acabou? Pronto, maravilha. Mãos à obra. Vamos lá, vamos lá. O que a gente vai misturando tudo aqui no liquidificador? É, vai misturando. Vamos começar pelos ingredientes líquidos, né? O leite, os ovos e o óleo. Vou passando aqui para você, para te ajudar. Você que acabou de trocar de canal, hoje nós vamos fazer um bolo de fubá delicioso com essa cobertura de beijinho sensacional. Fala a verdade, que eu nunca comi com essa cobertura de beijinho. Então, eu pensei em alguma coisa para combinar, porque é sempre o bolo de fubá com goiabada, com coco, vai fazer um beijinho que ele é cremoso e para ser recheado não dá porque ele é bem fofinho, né? E é lógico que você provou antes. Eu provei. Deve ter um bolo de beijinho, aí junta com fubá, pelo amor de Deus. Ficou perfeito, ficou muito bom. Então, aqui ó, como nós temos os ingredientes secos agora, se o pessoal que está fazendo em casa quiser já juntar todos os ingredientes em um pirex só, tranquilo. Ou então, vamos colocando aos poucos e batendo aos poucos aqui. Fiz com bastante cautela. É. Que liquidificador a gente sempre tem medo. Não é? Ao vivo também parece que vem uma energia obscura. Vem, às vezes acontece. Então, aí vamos alternando aqui os ingredientes. Vou bater um pouquinho. E aí nós vamos terminar de colocar todos juntos, tá? Tá bom. Ó, palqueira. Pode limitar o sol. A dona está parada, diz aí, esperado é uma palavra. A dona está parada, diz pra mim, esperado é uma palavra. A onda de calor, o protetor de terra, a loja de intestino. Agora vamos colocar mais um pouco. Aqui vai colocando um pouco. Ela misturou, colocou a farinha junto com todos os ingredientes secos. Isso. Tá bom. Colocando um pouquinho mais. Aí vamos bater mais um pouquinho. Nossa, vai caber tudo? Então, cabe sim. Vai dar certo. Tá. Vamos lá. A dona está parada, diz pra mim, esperado é uma palavra. Fiz uma perrona. Então, dá perfeito aqui a quantidade. Tem receitas que não dá, né? Aí você tem que fazer uma parte, depois misturar no pirex separado. Vai mais um pouquinho. Bate mais um pouquinho. Fiz uma perrona. Toda a eternidade, o ciclo das paredes, tudo está parado, esperando por você. Não vou. Deixa eu dar mais um pouquinho. Fiz uma perrona um pouquinho só para mexer. Só para terminar. Mas está dando certinho. Tá, agora eu já finalizo aqui com a erva doce, que é opcional, né? Tá. Vamos colocar aqui. A bola de fubá não pode faltar a erva doce. Eu acho. Fiz uma perrona. 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 Pronto. Prontinho. Então nós misturamos praticamente quase tudo. Bem misturadinho, ó. Aí ela pegou uma forma aqui, um torno, amaldada. Margarina e farinha de trigo. Tá. Tá. E agora vamos colocar. No forno já pré-aquecido 10 minutos, ele vai assar de 35 a 40 minutos. Ele demora um pouquinho. 180 graus. 180 graus. E prontinho. Que maravilha. Aí você viu que eu trouxe umas vasilhinhas aqui nas forminhas? Então deixa eu... Olha aqui as forminhas. Isso. Pode fazer porque assim, a dona de casa tá com a ideia de fazer prato, tomar café, ok. Aí eu trouxe as versões, como eu dou aula, né, de culinária, então eu sempre fico pensando naquela pessoa que tá assistindo e de repente precisa ganhar um dinheiro e fazer a receita. Então pode sim fazer. Essas forminhas são descartáveis. Tá. Inclusive o recheio dá pra se colocar depois de pronto, dentro dessa forminha aqui, ó. Ah, posso colocar aqui? Pode. Deixa eu pegar um pouquinho dessa massa aqui pra gente colocar aqui, ó. Só pra fazer uma demonstração. Coloca até a metade, né, que é um pouquinho, senão... O outro espaço vai ter que... E coloca o recheio aqui já do beijinho pronto. Já coloca pronto. Já coloca no forno. Ah, entendi. Já sai recheado. Eu achei que colocava depois o beijinho. Olha que interessante. Eu fiz alguns lá pra colocar depois e esse antes. Tá, aí você vai dando a dica. Isso. Aí o forno é pronto. Vai no forno assim e pronto. Prontinho. Aí depois que coloca o beijinho. Depois. Quanto tempo mesmo no forno? No bolo de 35 a 40 minutos. Tá, aí aquele cheiro gostoso vai vindo. Nossa, aí todo mundo quer. Porque todo mundo gosta. Deixa eu colocar pra cá. Tá bom. Agora nós vamos fazer o beijinho. Isso. Assim faz o beijinho. Segura um pouquinho, né? Tá. Ele é assim, mas... Quer ver? Pode soltar. Pode soltar? Não. Pera aí. Deixa eu pegando. Vai pegando lá. Tá. Então nós vamos usar o leite condensado. Pode pôr nesse. Eu vou pôr nesse que é melhor. Nós vamos usar o leite condensado. Que não pode faltar, né? Jamais. Não dá pra fazer beijinho sem leite condensado. Não dá. Só se você tiver uma ideia diferente... Até manda pra gente sugestão. Eu estou usando o creme de leite aqui. Como é recheio, só o leite condensado com o coco e a margarina, ele fica muito doce. Tá. Então aqui ele quebra e ajuda a dar cremosidade também. A margarina entra aqui. Coloca o creme de leite e depois a margarina. Aqui tanto faz a ordem aqui, não vai importar não. Agora o coco, eu gosto de colocar esse, que é sem o açúcar, porque eu já tenho açúcar no leite condensado, né? E ele médio. Se ele for muito fininho, ele some na receita, né? Não aparece muito o coco. Esse beijinho aqui, se você quiser fazer pra docinho, né? Alguém tá falando, ah, meu irmão gosta de beijinho e tal. Quem que não gosta? Pode fazer essa mesma receita para enrolar. Eu faço também pra enrolar. Só que deixa até o final, aquele ponto que desprende totalmente da panela, aí deixa até o final. Tem que deixar até o final. Esse aqui, como é recheio, eu não vou deixar até o final, porque senão o de enrolar ele ficaria muito firme, né? Muito duro pra colocar lá. Que não é ideia pra colocar nessa nossa cobertura. Que não é ideia como cobertura. Olha que imagem ali. É torturante. É torturante. Aí vai misturando aqui. E aqui é só misturando, só mexendo. Só recapitulando o que a gente colocou aí. Tá. O leite condensado, a manteiga, o creme de leite. A manteiga igual a margarina, o creme de leite e o coco. E o coco. Acabou, só isso. O coco médio e sem açúcar, como você falou. O leite condensado já é bem docinho. Já é bem doce, eu prefiro usar o sem açúcar. Senão fica enjoativo. Apesar de que se você for um formiguinha de plantão, que tem gente que gosta de doce, 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 aí pode fazer. Isso. Com o coco, com o açúcar. E aqui é só dar o ponto de começar a desprender do fundo da panela. Quanto tempo leva, mais ou menos? Ai, vai levar aqui. Eu trouxe já um pronto, né? Ah, você trouxe. Já trouxe. Então aqui vai levar uns 15 minutos. 15 minutinhos. 15 minutos. E tem que ficar mexendo. Ficar mexendo pra não grudar, né? No fundo da panela. Fogo médio, mexendo sempre. Olha aqui. E quase fica do jeito que você falou pra enrolar. Isso, ele não chega ao ponto de enrolar. Mas olha como ele fica cremoso. Fica bem cremosinho. Mais um pouquinho tem que tomar cuidado, porque qualquer coisa passa do ponto já. E se você quiser usar ele pro recheio de um outro bolo, dá. Olha que maravilha. O bolo de fubá eu não coloquei como recheio, porque ele é fofinho, né Mari? Sim. Então ia quebrar, então a montagem não ia ficar legal. Tá certo. Tá bom? Agora poderia variar aqui, colocar nozes no final. Nossa, que delícia. Também combina muito. Também combina. Aí coloca no final pra ela ficar bem crocante, né? Um pouquinho de nozes picadas. É aquela massa tradicional mesmo que você faz aí em casa. Bate no liquidificador, fica tudo certinho. E o beijinho pra deixar mais gostoso ainda. Pra deixar mais calórico, mas também pra alegrar a nossa manhã. Lógico. Deixar mais doce. Claro, claro. Olha aqui, já tá quase. Já tá quase. Ela já tá desgrudando. Ele não vai chegar a desgrudar todo. Eu coloquei ali, Mari, um já assado com o recheio que eu te falei. Depois a gente vai dar uma olhada nele, tá? Tá. Tá bom. Ai, aqui ó. É. Esse aí eu coloquei o beijinho depois de pronto. Ah, entendi. Tá dentro aqui, é isso? Mari, chegou no ponto. Chegou no ponto? Então aqui ó. Deixa eu ver qual que vai ser melhor eu virar. Aqui ao contrário. Ali ó, né? Do outro lado. Isso. Ali, ele já tá mostrando. Então, olha, ele começa a desprender e não cai todo. Aí, tá prontinho. Desligamos. Deixa esfriar e foi. Foi. Tá bom, tá? Aí fica daquele jeito como eu tinha mostrado pra vocês aqui o beijinho. Isso. Quase no ponto. Quase. Tá certo. E agora? Então, esse aqui ó. Coloquei a massa. Aí peguei uma pequena quantidade dele. Vou colocar aqui que tem dois. Deixa eu separar. E coloquei aqui no meio, ó. Assim mesmo. Depois a massa sobe e aí fica no meio. Nossa, no meio também é tudo de bom. Não é, Muriel? Tá passando mal? Que gostoso. E esse aqui pequenininho, quanto tempo no forno? Eu deixo rapidinho. Esse foi dez minutos. Dez minutinhos. Tem que ficar de olho, senão... Tem que ficar de olho. Nas cafeterias, né? Então, vende ele simples, assim, só o bolo mesmo. E também com os recheios. Entendi. Aqui eu fiz uma calda de açúcar. Também ele combina bem. É diferente. E o beijinho em cima, já de cada pedaço. Aqui, Mari, rende mais. Se você for vender esse bolo, você ganha mais vendendo em pedaço do que ele inteiro. Do que inteiro. Do que inteiro. Eu também acho. Também acho. Principalmente nas escolas, em cantina também. Você faz uma embalagem legal. Na faculdade. Ótimo. Vamos rechear esse aqui? Vamos. Quer dizer, colocar cobertura. Rechear nela. Vamos lá. Nossa, bonita. Ai, bolo de fubá. Olha como ele cresce. Fica bonito. Fica. Tranquilo. Olha, que delícia. Você sabe que hoje o Revista da Cidade tem uma convidada muito especial. É uma honra receber. É uma apresentadora, uma das mais conceituadas aqui da TV brasileira. Kátia, vem aqui, minha gata. Oi, Bela. Eu vi um bolo de fubá. Não, mas você sabe que eu me apreendi. Você veio correndo. Eu vi morrendo. Tudo bem, Bela? Eu estava na maquiagem que eu ia gravar, vou gravar umas chamadas. Eu falei, gente, bolo de fubá com beijinho. É mesmo. Vou dar uma passadinha. Uma gordinha na vizinha. Não é? É mesmo? E olha como cresceu. Ficou maravilhoso. Ficou lindo. Que gostoso. Esse beijinho é tão fácil de fazer, né? Fácil. Tranquilo. Tranquilíssimo. Agora ela vai colocar aqui a cobertura para ficar pior, para a gente... Eu adoro, para. Eu não consigo. É que ela é tão magrinha, né? Não, para. Ela é tão magrinha, porque ela acha que ela não come beijinho. Não, não. A roupa disfarça. Sério, sério. Na praia você vê coisas crescendo. Não tem como crescer nada. Tem sim, Kátia. É ótimo. Tem sim. Ah, ótimo. Ela está piorando a situação aqui para a gente provar. Então, eu coloquei como cobertura a opção aqui, Kátia. O bolo já é fofinho, né? E aí, recheia mais. E aí, tem que ganhar dinheiro, né? Então, fiz as versões aí. Aí você separa tudo aqui, ó, quadradinho. E vende bem, rende legal, né? Uma graninha boa. E as pessoas muitas vezes não se dão conta que receitas simples são aquelas que mais você pode ganhar, mais pode faturar, né? E eu falo sempre para as alunas. Uma ideia simples, você pensando um pouquinho, você pode valorizar a receita e ganhar. Hoje faz com beijinho, amanhã faz um outro goce diferente. E vai brincando, vai brincando. Você pode até usar a mesma receita para várias coisas. Mas ele põe um toquinho especial. Ela falou, ela deu uma ideia de jogar nozes aí em cima. E vai prestar também. Depois o beijinho pronto vai ficar péssimo. Qualquer coisa que você coloque aqui vai ficar péssimo. Qual que você quer provar, desse ou desse? Minha mãe mandou. Não, qualquer um. Qualquer um? Pode ser que já está cortadinho. Então, sirva-se, Kátia. Eu vou pegar primeiro? Pode, mas vai, vai. Você é convidada. Ela pegou e fui o maior mesmo. Mais caprichado de beijinho, né? Vamos ver se ficou gostoso. Aparência é boa. E está fofinho. Está mesmo. E o custo de quanto? Mais ou menos, você sabe? Ah, e o custo não. Chega a R$6,50. Com o beijinho R$8,50. Hum, como? Só. Gente. Ah, mas tem que fazer com esse beijinho. Tem que fazer com esse beijinho. Não, esse beijinho ficou... Ele é úmido. Esse vermelho é úmido. Não. Não é vermelho, não. E fofinho com a massa. Porque tem beijinho quando você come e gruda até não solta a boca, né? Fica, fica pastoso aquela coisa. E aqui ficou naquele ponto que a gente falou que você precisava. Foi antes dele soltar todo na panela. Como se a gente... Como se a gente pudesse espremer. Como se a gente pudesse espremer lá antes. Nossa. Que beleza. O Cátia, enquanto a gente vai saboreando aqui, não conta o que vai ter no Mulheres hoje? Ai, hoje. Refito vai estar falando sobre as novelas. Você assiste? Não, assiste. Lado a lado é a minha predileta. Lado a novela das seis. É linda. Novela água com açúcar, eu gosto. Novela de época. Eu gosto. Ele vai contar todos os babados que está passando ali. Vai contar as novelas. Vai. Ai, hoje tem a Juliana Arisa também alfinetando as famosas. Porque a gente acha que só a gente comete erros fatais na escolha da roupa. Elas também. Elas também. Elas colocam umas combinações. Não dá para entender absolutamente. Ou então um vestido que é de uma marca famosa, mas que o vestido não cai bem para aquele corpo dela. Fica tudo torto. Marca isso, marca aquilo. Então a Juliana Arisa vai passar essa... Ela vai lá e vai alfinetar? E ela alfineta mesmo. Alfineta. Pior que ela me alfineta também, você sabe? Sério? Ela fala. Pela fábrica. Ela fala, não está legal isso aqui, troca. Esse vestido não ficou legal para você. Hoje se ela me visse nesse vestido, que eu pus uma sandália de salto alto, ela já ia reclamar. Aquela vestido longo, ela disse que tem que arrastar no chão. Não pode aparecer o sapato. Os homens falam isso. Ai, não é legal usar vestido longo com salto. Como que vocês sabem disso? Sendo que a gente usa. Então, eu acho que é tão bonito, mas eles não acham. Mas aí vai dar aquilo. Tudo bem, pode não ser certo, mas se você gosta, cada um com o seu quadrado. Deixa a gente entender. Exatamente. Eu também acho, eu também acho. Acho que moda é para direcionar a gente, ajuda bastante. Isso aqui pode ficar bom, pode ficar melhor. Mas se você gosta de um estilo, por que você vai usar o estilo que está na moda se não é o seu? Eu também acho. Fica insegura, né? Muito artista acaba fazendo isso só porque está na moda e usa aquela roupa, gente. Tem que tomar um cuidado danado, que às vezes o quadril é daquele tamanho, o busto é daquele. Você pode estar maravilhosa, mas você se sente meio um alien. Sim. No lugar errado, né? E às vezes todo mundo fica te olhando e você fala, nossa, eu estou bonita. Estou arrasando, você está péssima. Mas aí você se acha bonita? E tudo bem. Quer ver um exemplo? Hebe Camargo, ela não usava aqueles vestidos super brilhantes. Engraçado que nela ela segurava aquilo. Ela combinava. Aquelas joias, aquele cabelo montado de algodão doce. Vai colocar uma joia daquela, eu. Vamos colocar aquilo, vamos falar que a gente é muito breve. Vai colocar isso, está exagerado. Não, ela podia, ela pode, era uma exceção. Então eu acho que a gente tem que descobrir um estilo próprio. É, um estilo próprio, que se sinta bem tranquilo. É, eu falo assim, pô, eu gosto de vestido longo. Todo mundo fala assim, mas por que você não usa vestido curto? Gente, eu abaixo e levanto muito tempo. Eu não consigo ficar parada no ar. Não, você fica assim, fica quatro horas também ali, não é brincadeira. E aí você sente, levanta, daqui a pouco eu estou com... Eu já passei dos 40 faz tempo, né? Então, minha filha, não tá. Não, não aparenta, parece que você está no formol. Não, é mentira. Eu não estou falando para agradar. Olha, velho, você pode dar um cu. Sabe o que é isso? É a sala dos milagres. Você me pegou quando eu cheguei, você me pegou quando eu cheguei, você viu? Eu peguei, mas... A história é o mais exagerado, assim, do jeito que você está falando, não. Não veio com essa história. Mas eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente gosta... Ai, é outra história. Cada ruga. A mamãe me falou outro dia, a Tonia Carreiro, disse que... Não, Tonia Carreiro, não. Sei lá, uma dessas artísticas, que quando você tem algumas ruas, as rugas, como você encara elas, fazem parte de uma história sua de vida. Então, não adianta você querer ficar esticado assim, porque o tempo passou, gente. Essa aqui significa uma coisa, essa outra. Então, todas fazem parte do que eu sou hoje, não é? É toda a história da sua vida, é a vivência, é a experiência, que é uma arte. O importante é sempre estar bem, não é? É você mesmo, não é? Eu acho, é verdade. Valquíria, eu vou te agradecer demais, não é? De mais, arrasou. Mandou muito bem, não é? Valquíria.culinaria.hotmail.com Valquíria.culinaria.hotmail.com E aí